Meu povo, vem ver Minha maior bateria Dançar e vajar Sob a luz do luar Meu povo, vem ver Minha maior bateria Dançar e vajar Sob a luz do luar Carrocos de pena Fazem levantar poeira E a beleza das fitas Correndo o bailado das índias guerreiras Negoti e picatina Que meu touro vencedor Que é a estrela da festa Encantando a todos com seu esplendor Meu conjunto de primeira Faz a orquestração Na batida das matragas E os bandeiros da marcação Veja o anto achou O melhor da ilha do meu ará De tanto sua nota Quando eu balanço O meu maracá Esse é meu tesouro O meu amor profundo Que arrasta a multidão Com a sua maior orquestra Com a sua maior orquestra De percussão do mundo Meu povo, vem ver Minha maior bateria Dançar e vajar Sob a luz do luar Dançar e vajar Sob a luz do luar Carrocos de pena Fazem levantar poeira E a beleza das fitas Correndo o bailado das índias guerreiras Negoti e picatina Que meu touro vencedor Que é a estrela da festa Encantando a todos com seu esplendor Meu conjunto de primeira Faz a orquestração Na batida das matragas E os bandeiros da marcação Veja o anto achou O melhor da ilha do meu ará De tanto sua nota Quando eu balanço O meu maracá Esse é meu tesouro O meu amor profundo Que arrasta a multidão Com a sua maior orquestra De percussão do mundo Esse é meu tesouro O meu amor profundo Que arrasta a multidão Com a sua maior orquestra De percussão do mundo Esse é meu tesouro O meu amor profundo Que arrasta a multidão Com a sua maior orquestra De percussão do mundo O que que com a sua maior orquestra Com a sua maior orquestra save da torna